Olha só pessoal, o excesso de presente pode causar estresse, o excesso de passado pode causar depressão e o excesso de futuro, ansiedade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo pessoal, estamos aqui para falar de um assunto muito importante que é ansiedade. Algo muito comum nos dias de hoje, porque vivemos correndo, vivemos naquela pressão de ter que produzir, de ter que vai ser o meu futuro, de ter que vai ser o meu amanhã e aquela correria toda e celular e tudo isso e a gente vem de uma pandemia. Calma, calma. Ansiedade é algo que sempre aconteceu, que está aumentando agora, mas que nós precisamos falar sobre isso e entender. Então a minha visão aqui vai ser a visão biológica, eu sou professor de biologia. Então olha só, é um estado, a ansiedade é um estado desagradável de agitação interior. Então a pessoa se sente, dá uma sensação estranha e essa sensação pode extrapolar para a parte motora, você pode ficar se balançando com a perninha sempre mexendo e aí você fica assim, estou sentindo uma pressão aqui, o coração acelerar. Então essa agitação interior, às vezes a pessoa não sabe que isso é ansiedade, porque tem casos esporádicos, algumas outras pessoas podem ter isso como um transtorno, aí sim, gera um problema muito maior. Mas para o meu maior público que é aqui no YouTube, de alunos, essa questão de pensar numa prova, tipo, ah, vou fazer o Enem, tá? E o Enem é uma única prova que acontece no final do ano, certo? E eu estudo meses para essa única prova. Então pensar só naquela prova, começa a te dar uma ansiedade e essa ansiedade pode prejudicar nos estudos, não só nos estudos, mas na vida, vida pessoal, vida profissional, vida familiar, amorosa, qualquer setor da tua vida. Então é importante a gente entender isso para que se tu esteja hoje sofrendo de ansiedade, venha buscar ajuda e lidar com isso de uma maneira mais, enfim, satisfatória. Então, olha só, a ansiedade também pode ser, aí quando patológica, um terror, um terror antecipado, por isso que é o excesso de futuro. Tu vive com a cabeça no futuro, pode nem ser algo desagradável, pode ser algo bom, mas tu tá ansioso por algo bom que pode acontecer e não só coisas ruins. Então, antecipado aos eventos. Então, seja uma prova no final do ano, seja um exame que você tenha que fazer, ou seja um encontro, uma coisa boa que você vai ter com uma pessoa que você gosta, você fica ansioso com isso, você deixa de viver um presente agradável, um presente bom, porque você tá vivendo uma coisa que nem chegou ainda. E essa projeção que a gente faz lá pra frente nos deixa muitas vezes nesse sentido, tá? Agora, olha só, a pergunta é, a ansiedade tem vantagem? Aí eu fiz uma técnica chinesa aqui, ó, ansie... Tá? Ó, isso é uma técnica chinesa. Ansiedade. Ansiedade. Tem vantagem? A resposta, sim. Pensando na evolução da nossa espécie, ou nós mesmos, imagina, sei lá, alguns anos, 10 mil anos atrás, certo? A pessoa precisava ter uma determinada ansiedade, principalmente naquela época, porque, não tô falando de ansiedade como algo patológico, tá? Mas ansiedade começa a inquietação, porque ela faz a gente sair da nossa zona de conforto muitas vezes. Só que antigamente isso acontecia, tá? Pensando nessa visão da nossa, do desenvolvimento de Homo sapiens, né? Da nossa espécie, isso era muito pontual para a sobrevivência. Hoje, nós acabamos tendo certos momentos de ansiedade por coisas que, teoricamente, são mais banais. Então, repara bem que a ansiedade se torna uma vantagem quando ela te induz à preparação, à prática, ao ensaio. É normal você ter uma ansiedade quando você vai fazer uma apresentação. Então, imagina, para um grande público, essa ansiedade, quando não patológica, tá? Quando não te impede de fazer as coisas, ela te faz o movimento. Ou seja, você busca uma melhor preparação, porque, ah, meu Deus, como é que vai estar lá? Será que as pessoas vão fazer perguntas difíceis? Ah, então, pô, tem que responder, então vou ter que estudar sobre isso, tem que fazer uma apresentação, pô, vou ensaiar. Ou seja, é aquela ansiedade que te movimenta. Nesse sentido, foi importante em toda a nossa história como população, como também é importante hoje, certo? Então, a ansiedade até certos níveis, ela se torna uma vantagem, porque ela faz a gente sair da procrastinação. Imagina se você fosse zero ansiedade. Ah, amanhã, amanhã tem uma apresentação? Amanhã eu vejo, tá tranquilo. Não, você tem que ter essa inquietação, beleza? Então, essa questão de antigamente, você imagina só. Se a pessoa antigamente não tivesse ansiedade, no sentido de fazer a preparação, a prática, de sair pra caçar, você não tinha como, você morria. Embora hoje a gente não precisa sair caçando por aí, muitas pessoas acabam vivendo na ansiedade, talvez exageradamente, e sem essa necessidade. Então, por outro lado, tem que pensar assim, pessoas podem não ter ansiedade, zero, imagina, zero ansiedade, e aí você não se levanta, antigamente tu morria, hoje tu ainda pode viver sem ansiedade. Ah, aí tu faz nada da vida, tu não estuda, tu não trabalha, tu faz nada, porque tu vive num estado de latência. Ah, não, zero ansiedade, ou seja, ansiedade, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso, é que ela, de certa forma, é boa, mas até um limite. Quando ela ultrapassa esse limite, faz tu ter essa inquietação, esse terror antecipado, ela passa a ser patológica, e aí tem que ter tratamentos, né, vamos falar sobre isso. Então, quais são os sintomas? Primeiro, alguns sintomas físicos. Aí eu tô falando tanto ansiedade, que é, poxa, aquele momento que antecede uma entrevista de emprego, importantíssimo, pô, tu vai ter uma ansiedade, é tudo normal, faz parte, tá? O problema é tu começar a ter ansiedade com aqueles pensamentos que permeiam a tua vida, que nada tem a ver com algo, tipo, de vida ou morte, de emprego ou não emprego, ou de, ou seja, tá te atrapalhando, certo? Mas os sintomas, eles podem ser, inclusive, pra tarefas simples na tua vida. Por exemplo, então você vai ter sintomas físicos, pode ter um tremor, dificuldade de respirar, sentir uma pressão no peito, o coração pode acelerar, há um certo suor nas mãos, então são os sintomas físicos. Sintomas psicológicos, ele pode desencadear o medo. A ansiedade pode desencadear o medo no sentido de luta ou fuga, uma desregulação hormonal, que eu vou falar pra vocês, né? Pode te dar nervosismo, pode te dar, enfim, sintomas assim que estão internos lá no teu pensamento também. E quanto aos comportamentais, ó, perda de paciência, às vezes a pessoa não tem paciência e ela, na verdade, é uma pessoa que está passando por um transtorno generalizado de ansiedade. A pessoa que está vivendo a ansiedade como algo patológico, algo rotineiro na vida. Então, como eu disse pra vocês, repara bem, a ansiedade como vantagem não pode ser rotina, tá? Não pode ser, tu passa os dias e noites com ansioso, isso é patológico, tem que ter ajuda. A ansiedade, ela se torna uma vantagem quando é pra determinados momentos pontuais no nosso dia a dia, tá? Então vai dar aqui perda de paciência, a pessoa fica agitada, falta de concentração. E aqui é um grande problema, principalmente, prestem atenção, alunos e alunas, se a pessoa tem um grande problema de ansiedade crônica, que perdura muito tempo, a concentração decai. Se a concentração decai, tu não consegue estudar. Se tu não consegue estudar, tu não consegue aprender. Ou seja, prejudica toda a tua vida de estudante, ou a tua vida profissional, ou todos os setores da tua vida, como eu falei pra vocês. Aí aqui nós podemos entender que as causas podem ser tanto fatores genéticos, hereditários, certo? Ou seja, tem pessoas predispostas a ter sintomas ou crises de ansiedade mais frequentes, como também ambientais. Há pesquisas que mostram que a primeira infância de uma criança pode interferir, ou seja, o comportamento que ela tem ali, a educação que ela recebe nesse primeiro momento, pode interferir depois nas crises de ansiedade na vida adulta. Mas também no ambiente. Se tu vive um ambiente mais tranquilo, uma vida mais organizada, mais regrada, tu tende a ser menos ansioso. Agora tu vive com alguém na tua casa que é todo assim, já começa assim, tu vê que já tá ansioso por si só, porque tem outras pessoas também ansiosas do teu lado que transferem isso pra vocês. Por isso que a ansiedade é tão importante a gente entendê-la, e tentar lidar com ela, até fazer o diagnóstico correto quando ela é um problema, né? E fazer o tratamento, porque se você trata uma pessoa, todo o entorno dessa pessoa também vai se ficar mais tranquilo. Então é algo multifatorial, é algo que está inclusive dentro das amizades, das famílias, das empresas, beleza? E aí ela pode ter como causa também, quando pensa em questões da própria pessoa, juntando o ambiental, ocorre uma desregulação hormonal, tá? Cortisol, adrenalina, nonadrenalina. Por exemplo, adrenalina, cara. O humor, tu leva um sustão assim. Todos os caras, o coração acelera, tu entra em luta ou fuga. Uma crise de ansiedade pode desencadear isso, cara. De tão grave que é, certo? Então podem acontecer também por pensamentos ruminantes. O que é um pensamento ruminante? A pessoa da psicologia fala muito, imagina em você, todo mundo tem isso, e do nada tu começa a pensar numa coisa. A nossa imaginação é fértil, né? E essa ruminação, ou seja, tu fica ruminando esse pensamento, alimentando ele, e tu não consegue sair daquele ciclo de pensamentos, e isso começa a te dar um estresse, te causar uma ansiedade, mas é com você mesmo. Moçada, a nossa imaginação é muito mais cruel do que a realidade. Anota o que eu tô falando. A imaginação é mais cruel do que a realidade. Então a gente imagina muitas coisas, e quando vai perceber, tudo aquilo que tu imaginou, cara, calma, minha cabeça é fértil, é só isso. As coisas são mais simples do que a minha cabeça consegue pensar. Então a pessoa que fica nessa questão de pensamentos ruminantes, pode também desencadear crises de ansiedade, né? E aí veio o que a gente chama de transtorno da ansiedade generalizada. É um problema, tá, pessoal? Isso tem que ser tratado. Quais são os cuidados que a gente tem que ter em conta disso? Tudo, tá? O assunto é sério aqui. Ó, o que que está causando essa ansiedade? Tu consegue pensar em ti assim, por que que dia após dia eu continuo ansioso? Porque se tu sabe a causa, tu tenta se afastar dela ou contorná-la. Tente ser menos exigente consigo mesmo. Pessoas que são muito exigentes consigo mesmo, vivem na ansiedade. Ah, não vou conseguir produzir, não vou conseguir não sei o que. Calma, velho. Tu é um ser humano. Tu pode errar, tu não precisa ser tão exigente. Aceite os seus limites. Sua vida é mais do que o trabalho e o estudo. Eu sempre falo para os alunos aqui, gurizada, estude, estude muito. Mas não esqueça a sua vida. Porque estudar somente vai te causar vários outros problemas. Então o que que acontece? Você estuda dentro do seu limite, mas também sai, vai no cinema, vai se divertir, vai conversar, vai tomar um chimarrão bem amargo, entre outras, né? Enfim, durma e se alimente bem. Dormir bem é fundamental se alimentar bem. Então nem te digo, né? Pratique atividades físicas com frequência. Ah, pratico quando uma vez por ano. Não, não, tem que ser frequente. Por causa até dos hormônios que elas liberam. Se permita, então, às vezes as pessoas têm crise de ansiedade, porque são pessoas que constroem barreiras na sua frente, né? No sentido de, pô, eu não posso ser o que eu sou porque os outros irão me julgar, tá? Então você pode se permitir. Você não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém. Por que que você não pode ser o que você é? Do jeito que você é? Eu não tô falando, ah, vão sair matando. Não, tu não é assim. Ah, se tu for assim, aí tá errado. É outro problema. Mas agora, você não tem que se preocupar com o que os outros vão achar de você se você não tá fazendo mal pra ninguém. Então, se você quer usar um tipo de roupa, um tipo de cabelo, se quer usar brinco ou não quer usar brinco, se quer, sabe? Qual o problema? Tu não tá fazendo mal a ninguém. Então, se permita nesse sentido, né? E aí, obviamente, procure ajuda profissional. Se você suspeita que tá com ansiedade e essa ansiedade não é algo pontual, algo como uma vantagem, uma ansiedade dita como uma vantagem, aquela que não te causa um grande problema, e sim aquela agitação que te dá, que antecede alguns eventos muito específicos. Isso é normal. Agora, se tem um negócio, cara, por que eu tô ansioso hoje? É um domingo de sol, tudo lindo. Eu tenho uma prova daqui a três meses, por que eu tô ansioso hoje, velho? Eu tenho uma apresentação daqui a dois anos, eu tô... Não, aí, aí, procure ajuda de profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, pra você entender. Lembrando aqui, a visão que eu tô trazendo pra você é uma visão biológica, com o professor. Porque o grande problema, tá, pessoal, hoje em dia, principalmente, dos alunos que vivem uma vida completamente doida, estudando um monte, e com o celular, né, pessoal, a gente acaba desencadeando a ansiedade por olhar o celular. E ao olhar o celular, muitas vezes, a gente vê a vida das outras pessoas e compara com a sua. É, o que que tá acontecendo? A pessoa tá lá no Caribe, de biquíni, de sunga, tudo bonito, tá aqui te matando, te dando, e fala, eu nunca vou conseguir isso. Calma, essa pessoa não necessariamente é feliz. Então, a internet, a gente tem que entender, que é um mundo falso, na grande maioria das vezes. Então, até que a gente fala, ah, essa pessoa que eu sigo, ela é porque é uma pessoa real. Pessoal, ninguém é real na internet. Ninguém. Eu não tô falando que é mentiroso, que é uma pessoa ruim, não. Mas é óbvio, real, nem o Pinky Broad, vai, ah, mas ele tá olhando 24, tu acha que mesmo a pessoa, dando 24 horas por dia, ela é uma pessoa 100% real? Ninguém é. Tampouco a internet. Ninguém é real, pessoal. Nem mesmo, ah, vai numa festa, um amigo. Não, real é o que você é por dentro. Então, quando você tenta se comparar e se projetar a sua visão na internet, você tem uma comparação completamente descabida por dois motivos. Lembra? O nosso pensamento sendo mais cruel do que a realidade e outra pessoa querendo demonstrar uma coisa que ela não é. Por mais que sejam pessoas que sejam realmente o seu dia a dia, pô, eu tenho visto várias pessoas que realmente, pô, é uma pessoa simples, não tá só ostentando, parece que mostra o dia a dia. Parece que mostra o dia a dia muito mais do que isso e digo mais ainda. Por mais que uma pessoa tente ser o real, o interior dessa pessoa é único. O interior, você é único. Só você com você mesmo sabe o que passa aqui dentro. Quantas vezes, quantos atores famosos que transparecem felicidade, poxa, esses caras se mataram. Quantas pessoas você conhece que pareciam extremamente bem, na verdade, viviam uma depressão. Ou seja, pensa nisso. A internet é um lugar que tu tens que ir, se divertir, fazer tudo, mas sabendo que aquilo não é real. Como um filme de comédia. Você vai lá, ou um filme de romance, são baseados em vidas reais, como a própria internet é baseada na vida real. Então, quando eu faço um estobato, que eu estou gravando, eu realmente estava gravando, eu não estou mentindo. Mas a minha vida, eu, o meu interior, é muito mais do que aquele recorte do story, dos shorts, do videozinho. Então, não se compare com outras pessoas, se compare consigo mesmo. E vença a cada dia os obstáculos que você mesmo se impõe. Lembrando de se permitir e ser menos exigente consigo mesmo, tá pessoal? Aqui é só um desabafo, principalmente para os alunos, principalmente para os alunos que vivem um momento conturbado. imagina, 17 anos, provas por fazer, um monte. Moçada, ninguém fala isso. É, ah, mas só estuda. Só estuda. Só de biologia é uma cambada de conteúdo. Pega todas as outras. Então, cara, tu enlouquece, tu é quase um gênio para fazer uma prova de vestibular, um ENEM, e mandar muito bem, porque tu estudou, tu se dedicou. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Então, um desabafo. Se você é aluno e está passando por um momento de ansiedade, de dificuldade, procure ajuda médica, pessoal, ajuda de psicólogos, de médicos, porque tu não precisa, tem gente que estuda isso, tá? Tem gente que é especialista em te ajudar a sair desses buracos. Muitas vezes, tu está vivendo uma crise de ansiedade muito longa, ou tu está em depressão, e você pode sair dessa. Tem muitas pessoas, muitos profissionais que estão prontos para te oferecer a mão e ajuda para sair desse lugar. Ah, mas professora, eu não sei se eu estou, mas tu não vive, tu vive desmotivado? Tu vive cansado? Tu não tem vontade de nada? Tu está com algum nível de ansiedade ou depressão. Todos nós temos isso, e uns muito mais do que outros, é óbvio, mas se você passa por um momento assim, procure ajuda, pessoal, tá? Você não é de ferro, e está tudo bem, não precisa ser de ferro. Volta, tu olha o Instagram, tu fala, as pessoas são de ferro, as pessoas estão sempre felizes, estão ricas, as pessoas ganham 20 mil por mês, olha só, tem um monte de influência. Para, pessoal, para com isso. Não se compare com a vida da internet. Isso causa ansiedade patológica. Lembra? Porque assim, aqui eu falei bastante, tu vai, mas professor, afinal, a ansiedade é boa ou é ruim? Eu já disse, a ansiedade historicamente, evolutivamente, ela é boa, quando pontual, ela faz tu te movimentar, tu praticar, tu ir atrás. Agora, tu viver com isso, sobre um aspecto que não tem a relevância que merece, tu vive ansioso, tu para de viver bem, tu não consegue se concentrar, tu não consegue socializar, certo? Então, fica aqui o recado sobre uma visão linda, que charmosa, sobre um assunto tão importante que é a ansiedade. E se você está passando por isso, não deixe de procurar ajuda. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau.